E atenção, contribuintes de Três Lagoas, o prazo para solicitar o benefício da isenção do IPTU 2020, 25, desculpa, é até 20 de dezembro. Contribuintes de Três Lagoas que desejam solicitar a isenção do IPTU para o ano de 2025 já podem se organizar. O prazo de inscrição para o benefício está aberto e segue até o dia 20 de dezembro. O benefício da isenção está disponível para aposentados e pensionistas e portadores de algumas doenças que atendem a alguns requisitos específicos, como destaca o diretor de tributação da Secretaria Municipal de Finanças, Emerson Barbosa. Tem direito a aposentados, pensionistas, que ganham até dois salários mínimos, com casa até 90 metros quadrados, que tenha uma residência e more nessa residência. Portadores de moléstias profissionais, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, rancenise, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doenças de Parkinson, entre outras, e que tenham com renda familiar igual ou superior a dois salários mínimos, também têm direito a isenção, assim como os contribuintes diagnosticados com câncer, sendo dono de um único bem imóvel em seu nome ou do cônjuge, e que residem no município, além de ter renda igual ou inferior a três salários mínimos, e que não exerçam atividade autônoma de economia informal, também podem solicitar a isenção. Para solicitar a isenção do IPTU, os contribuintes que têm direito, que se encaixam dentro das legislações, devem comparecer ao Departamento de Tributação, aqui no Paço Municipal, em frente à Praça Ramstevit. Através do WhatsApp também, né, 992 14 03 22, ou aqui na Avenida Rosário Congro, esquina com Antônio Trajano, no antigo prédio da Prefeitura, aqui no Paço Municipal, das 7 às 17, a gente não fecha para almoço, fica aberto direto. Atualmente, Três Lagoas possui cerca de 72 mil contribuintes e aproximadamente 62 mil imóveis registrados. A maioria desses imóveis são edificados, refletindo o crescimento da área construída na cidade. Quanto ao valor do IPTU para 2025, ainda não há definição sobre possíveis reajustes, além da correção da inflação. A gente está esperando a equipe de transição do novo governo para verificar. Acredito que não tenha, como nos outros anos, tenha somente a reposição da inflação, que é obrigatório. Mas a gente vai aguardar a equipe de transição, junto com o prefeito eleito, junto com o secretário ou secretária nova, para estar tomando essas posições. Mas a gente vai aguardar a equipe de transição, junto com o prefeito eleito e com a equipe de transição, mas a gente vai aguardar o exagir de transição. Mas a gente vai aguardar o exagir de transição, junto com os prefeito eleito e com o prefeito eleito,